Nesse vídeo, você vai conhecer alguns famosos e personalidades moçambicanos que foram assassinados. Carlos Cardoso Carlos Cardoso foi um jornalista moçambicano, considerado por muitos o mais corajoso que já existiu em Moçambique. Ele iniciou a atividade jornalística em 1975. Cardoso foi dos mais destacados jornalistas de Moçambique pelas suas investigações nas áreas da economia e da política. Em 1997, Cardoso fundou o Medical, onde publicava suas investigações sobre temas incômodos, assuntos que as restantes imprensa não ousava aprofundar. Também foi qual viria nomeadamente a divulgar os nomes dos beneficiários do desvio de 14 milhões de dólares do Banco Comercial de Moçambique, BCM. O escândalo envolvia figuras poderosas, influentes e perigosas. Depois de publicar estas informações comprometedoras, Carlos Cardoso começou a sofrer ameaças de morte, mas mesmo assim, Cardoso queria desmascarar aqueles corruptos. No dia 22 de novembro de 2000, Carlos Cardoso foi mortalmente baleado em Maputo. Em 2003, os autores materiais do crime foram condenados à pena compreendida entre 23 e 28 anos de prisão. O assassinato de Carlos Cardoso foi um claro aviso a jornalistas para que não interferissem nos interesses dos poderosos. Casos semelhantes ensombraram a vida política e social de Moçambique nos anos seguintes. Antônio Sibasiba Sibasiba foi um economista que foi morto quando investigava também um caso de corrupção. Naquela época, Sibasiba tinha sido nomeado presidente do Banco Austral para trabalhar na recuperação da dívida de milhões de meticais. Boa parte dos devedores desta dívida eram políticos e grandes empresários de Moçambique. Sibasiba publicou uma lista contendo mais de mil pessoas singulares e coletivas que tinham empréstimos vencidos. Ele se preparava para divulgar a lista contendo os nomes dos devedores próximos à elite política da Frelimo. E o pior aconteceu. No dia 11 de agosto de 2001, Sibasiba foi fatalmente atirado para o vão das escadas do edifício sede do Banco Austral, em Maputo. Os malfeitores lhe conduziram através dessas escadas e foi julgado através deste vazio. Portanto, que neste momento o Banco preferiu colocar alguns separadores para que não se veja o local por onde teria sido precipitado. Mas aí onde se vê a inscrição Barclays, aquela inscrição não existia. E neste momento estamos no 15º andar. Portanto, o jovem economista foi precipitado e 15 andares até ao chão. Ninguém foi condenado pelo assassinato. A considerá-lo um caso para esquecer e que o Estado não tem vontade de investigá-lo. De um crime comum não é, não se trata de um crime comum, trata-se de um crime extremamente especial, cometido por pessoas muito especiais, de tal forma que o Estado não teve coragem suficiente para prosseguir com as investigações sobre estas pessoas. É lamentável que o Estado moçambicano esteja tão fragilizado no que diz respeito à justiça. Valentina Gebusa A morte da filha do ex-presidente de Moçambique, Armando Gebusa, causou muita polêmica. Valentina era uma das empresárias moçambicanas bem-sucedidas. Ela liderava vários negócios da família Gebusa. Valentina Gebusa liderava a Focus 21, Gestão e Desenvolvimento Limitada, uma ordem familiar de investimento criada pelo seu pai. Por essa razão, ela era a presidente do Conselho de Administração da Start Time Media. Ela até foi considerada a sétima mulher jovem mais poderosa de África, numa lista publicada em 2013 pela revista Forbes, que a retratava como a princesa milionária. Mas na noite de 14 de dezembro de 2016, Valentina foi baleada mortalmente pelo seu marido Zófimo Muiwani, após briga acalorada. Zófimo foi condenado a 24 anos de prisão e uma indenização de 50 milhões à família Gebusa. Jito Baloi Jito Baloi foi um músico moçambicano que naturalizou-se na África do Sul, considerado um dos pioneiros do jazz africano e reconhecido por seus vocais marcantes. Primeiramente, Baloi ficou conhecido quando era membro do trio Tananas, onde lançou várias músicas de sucesso. Durante a sua carreira, Jito viajou extensivamente, trabalhando com vários músicos locais e internacionais. Mas infelizmente, Baloi teve um fim trágico. Em 4 de abril de 2004, Baloi foi morto a tiros em Joanesburgo, enquanto voltava para casa após uma apresentação em Pretória. Os ladrões levaram apenas a carteira dele. Ninguém foi acusado pelo assassinato de Baloi e o caso continua aberto. Fetch Lara Fetch Lara foi uma rapper moçambicana que teve uma carreira muito curta. Ela lançou poucas músicas. A mais conhecida é Racional, que fez ela ganhar o prêmio no Hip Rap Time em 2005. No dia 8 de outubro de 2007, Fetch Lara foi esfaqueada por bandidos durante uma tentativa de roubo do seu celular. Infelizmente, a rapper não resistiu e veio a óbito aos 24 anos. Gilles Sistaque Sistaque foi um constitucionalista franco-moçambicano, conhecido como um crítico do Partido do Poder, Afrelimo, apesar de ser independente e sem relação a um partido. Ele criticou várias vezes publicamente o governo, por entre outras fragilidades, a constante violação dos direitos humanos em Moçambique. Sistaque vinha recebendo ameaças de pessoas que se diziam do Partido Frelimo e que o acusavam de ser assessor jurídico da Renamo. Dias antes do seu assassinato, Sistaque considerou publicamente que não havia impedimento constitucional à pretensão do maior partido da oposição, a Renamo, de criar governos provinciais autônomos nos locais onde saiu vencedora nas últimas eleições gerais. Na manhã do dia 3 de março de 2015, Sistaque ia tomar um táxi em frente de um café quando foi atingido por três tiros de um carro que passava. Poucas horas depois faleceu no Hospital Central de Maputo. Dias depois da morte, várias marchas e manifestações em cidades moçambicanas honraram Sistaque. Ninguém foi condenado pela morte dele e organizações da sociedade civil acreditam que o caso foi arquivado. João Chamusse Chamusse foi jornalista e comentador de televisão. Ele era conhecido pela sua frontalidade e sentido crítico ao regime e usava uma linguagem simples para exprimir sua crítica. Quando vi uma situação em que a Frelimo ganhou o país só por ter ganho Maputo, Gaza, Nhambana e Cabo Delgado. E o outro ganhou tudo, mas mesmo assim perdeu. Fica, isso aqui é barulho, não serve para nada. E até hoje está claro que... Neste momento, não vejo nenhuma coisa positiva que possa dar esperança ou acalentar ao cidadão moçambicano vindo do partido Frelimo. Chamusse também se tornou alvo de intimidações e ameaças por desconhecidos por revelar a realidade de Moçambique. Na madrugada do dia 14 de dezembro de 2023, João Chamusse foi encontrado morto no quintal da sua casa em Catembe. O jornalista tinha um ferimento na cabeça, no chão foram encontrados um facão e uma enxada de jardinagem. Seu corpo apresentava indícios de que o jornalista teria sido torturado. João Chamusse, morto em sua própria casa, cujos responsáveis do ato macabro ainda se desconhecem. Eduardo Mandlani Eduardo foi um dos fundadores e primeiro presidente da Frelimo. A 25 de junho de 1962, na Tanzânia, foi eleito o primeiro presidente da Frelimo depois de concluir que não seria possível conseguir a independência de Moçambique sem uma guerra de libertação. Ele é uma figura incontornável no âmbito dos movimentos que lutaram pela libertação dos palop do jugo colonial. Mas no dia 3 de fevereiro de 1969, Eduardo morreu ao abrir uma encomenda que continha uma bomba na casa de uma ex-secretária sua chamada Beth, na Tanzânia. Até hoje, se interroga sobre as reais motivações por detrás do seu assassinato. Se suspeita que a encomenda teria sido preparada pela PIDE, a polícia secreta portuguesa, mas como chegou às suas mãos e por que foi ele a abri-la, nunca ficou esclarecido. Alguns acreditam que o responsável teve possivelmente ajudas dentro do partido. O caso continua sendo um mistério. Esses foram alguns famosos e personalidades moçambicanos que tiveram suas vidas tiradas. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Até breve!